E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou comentar as ações que eu vendi nos últimos meses, o porquê, o que eu pretendo fazer com elas, será que eu vendi tudo? Vou especificar isso e num próximo vídeo, na sequência, eu vou comentar as ações que eu comprei. Então vale a pena lembrar que não é bom você simplesmente copiar o que eu estou fazendo, porque às vezes eu posso ter um certo delay para informar o que eu comprei. Nas vendas, principalmente, eu nem gosto muito de falar a ação que eu estou vendendo, geralmente eu falo, devo vender essa ação, mas aí eu vendo, vou falar vários dias depois. Então vamos falar agora das vendas, que é meio que um tabu aí para os buy and hold, mas de vez em quando a gente tem que vender. E eu vou falar aqui da minha primeira venda, que foi a WIS. Eu vendi lá num momento bom, vendi em duas vezes, uma delas eu até cheguei a fazer um vídeo falando que eu estava vendendo a WIS lá e tal. Enfim, deu um lucro bem legal, vendi ela próximo dos topos lá, então assim, é até difícil acertar de um modo tão preciso, mas ela estava ali meio que subindo muito e acabou achando que eu vi tantas ações caindo naquele momento, que eu falei, vou aportar em outra. E assim, o interessante é que no momento que eu fiz ali a troca, não é porque eu vendi a WIS e comprei outra ação, que era aquela substituta da WIS. A substituta da WIS viria tempos depois, que seria a caixa de seguridade. Essa foi a verdadeira substituta da WIS. Eu estava esperando a caixa de seguridade aí se acalmar, talvez cair mais, ela acabou caindo mais. Eu fui lá e comprei, fui comprando aos pouquinhos e essa é a verdadeira substituta da WIS, a caixa de seguridade no meu portfólio. Na época eu poderia ter escolhido a BB Seguridade, mas ela estava aí já com um peso legal na minha carteira, então não foi a escolha. Minha escolha era a WIS, tive paciência para esperar ela cair aí, que aliás nem tinha certeza se ela ia cair, mas estava tão conturbada o momento e ela estava em uma tendência de queda estranha, que caiu mesmo, de verdade. Então, a caixa de seguridade foi a verdadeira substituta da WIS. Na sequência nós temos a Qualicorp, e aí a Qualicorp eu não tinha muito, na verdade, porém, o que eu vendi? Eu vendi com prejuízo, inclusive, ela estava com as margens pressionadas, eu não vi aí uma solução para essas margens, num curto prazo ou num médio prazo mesmo, vai ter um trabalho para a empresa recuperar essas margens, e aí eu vendi, mesmo que tenha sido no prejuízo, ela estava em uma certa recuperação na cotação, eu não fui lá e vendi, também não tinha tanto investido assim, que não... É assim, a que a gente tem que ver quando a ação cai é se tem motivo. A Qualicorp teve motivo, mas no longo prazo ela vai se recuperar, eu tenho certeza. Porém, com uma bolsa tão barata, tem tantas ações que já estão recuperadas, ou que não deveriam ter caído tanto, que não faria tanto sentido eu manter a Qualicorp. Falando em margens pressionadas, tem algumas empresas com margens pressionadas que a gente vê que é algo muito, assim, pontual, que é ou uma volta das margens à normalidade, como é o caso da Fleury, que eu comentei esses dias, caiu a margem, mas essa é a margem normal da empresa, não tem nada aí de ruim, está tranquilo, ela é lucrativa com essas margens, ela está crescendo. Então, enfim, não tem a Fleury, mas é uma ação bem interessante aí, é um exemplo aí de que às vezes sempre tem que analisar o porquê caiu, né? Então, assim, como é fácil dizer que não tinha tantas Qualicorp, assim, eu tinha pouquinho, bem pouco, então, para mim é fácil, né? Mas serve um exemplo, se eu tivesse muito, a ideia também era manter essa mesma linha de raciocínio. Então, vamos agora para a Petrobras. A Petrobras é uma ação que, ela é espetacular, ela está muito barata, é a melhor estatal se o governo deixasse, se o governo deixasse. Esse se é um se gigantesco, né? Em plena aí, oba-oba, eu sou o único que fala o contrário. Todo mundo vem no oba-oba, opa, pera aí, esses dividendos excelentes, vamos lembrar das possíveis intervenções, tem política, tem aí... Cara, porque os caras parecem que cresce o olho, a Petrobras começa a dar louco, vem alguma palhação e fala besteira, é sempre assim. Então, assim, cara, olha, tem até, não é só presidentes, não, tem uns caras, olha, o cara deve ser governador, nem sei quem é esse cara, mas está falando, não abriu a matéria, você pode ver aqui que não abriu a matéria, está falando besteira aí da Petrobras já. Tem aí, ó, a Petrobras admitindo na justiça que corrupção aconteceu aí com a parte do XPTO, e assim, velho, infinitos problemas com a Petrobras. Então, na minha opinião, o controle de combustíveis aí do preço tem que ser via imposto e não via o preço na Petrobras, que isso aí é artificialmente controlado, não dá certo no longo prazo, a empresa tem problema, é melhor você fazer a empresa ser lucrativa ou ser dividendos que o governo vai receber para subsidiar os impostos, né, a redução dos impostos. Então, assim, é uma empresa que tem chance aí de acabar virando uma ONG do mal aí no futuro, eu prefiro investir em ONG boa, então, já que temos essa possibilidade. Então, assim, eu estou ganhando grana aqui com o caos, né, eu vejo a ação subir bastante, aí eu falo, hum, vai dar ruim. Manda uma call lá e ela não é executada e quase nunca está sendo executada, eu consegui vender uma vez só e, assim, estou esperando aí, essa call quase foi executada, mas também após o anúncio de dividendos, você viu o meu vídeo lá, você viu o meu pessimismo, dá na cara, né, e aconteceu o quê? Aconteceu, mas blá 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 política e a ação caiu novamente. Cara, ninguém fala isso, só eu estou falando e eu estou acertando. Aliás, a maioria das coisas pessimistas que eu estou falando aí, eu geralmente sou otimista com a bolsa, mas as coisas pessimistas que eu falo, eu estou com um nível de acerto, assim, absurdo, né, nem sei como eu estou acertando tanto, sobre diversas ações que eu estou falando aqui, eu estou acertando. Então, está aí, mais um acerto. Enfim, eu vou tentando vender até o fim do ano, pretendo ficar só com 100 ações aí, conforme ela subir muito nas eleições do Dom Macau, caso eu venda, aí eu faço uma put lá embaixo, eu vou ficar aí brincando com 100 aí, no máximo 200 ações com a Petrobras em 2022, tá? Então, essa é a minha estratégia com a Petrobras. Então, agora eu vou falar de um case que foi venda-compra, na verdade, né, vendi, depois comprei, assim, quem tem coragem de falar contra uma ação como SB3? Bom, eu tive naquele momento por conta do preço, né, então eu falei inúmeras vezes, é, vamos calcular o preço justo, tá aí o preço justo, a ação XPTO tá mais barata, essa aqui tá cara, então, era evidente, né, fui vendendo, algumas vezes eu comentei, outras vezes não, cheguei a mostrar aí algumas vezes, então tem venda aí da SB3, aos pouquinhos, 15, 16 reais, oportunidade foi o que não faltou, né, assim, a SB3, a Tietchan 11, a antiga Tietchan 11, uma ação excelente, previsibilidade total no pagamento de dividendos, porém, eu sempre contestei o preço, né, então falei algumas vezes aqui no preço, cheguei a ser criticado quando ela subiu aqui, pra mim foi, na verdade, venda isso aqui, né, começar a vender ela, e aí, ó, o que aconteceu depois? Foi queda, cheguei a fazer vídeos, não estou comprando ainda, não estou comprando ainda, e aí aqui, mais um pouquinho de venda, foi mais ou menos nesses dias que eu até cheguei a comentar em algum vídeo, vendi aqui a SB3, e aí, ó, a queda gigante, então ela é feita de oba-obas aí algumas vezes, né, teve aí a reorganização societária que deu aquela alta gigante, quando ela ainda era Tietchan 11, exagerada, já que ela tinha toda a crise hídrica aí, já totalmente desenhada pra gente, e as pessoas aqui enchendo o carrinho, enquanto, na verdade, era melhor até ter vendido, né, então assim, cara, a SB3 era um fácil de se desenhar, eu participei da subscrição sim, não imaginava que ela fosse cair tudo isso, o mercado exagerou pra caramba, mas eu participei da subscrição, no último momento, acabei decidindo aí participar só com metade da subscrição, então eu já tinha vendido, participei só com a metade da subscrição, então eu fiquei com menos, e é o que eu fiz depois, comprei mais algumas vezes ela aqui nos valores baixos, posso comprar mais um pouco pra repor aí essas ações, e voltar a ter o peso que eu tinha antes nela, então, na verdade, mesmo com essa baixa toda, até reduziu o peso, é por isso que é bom você ter sua própria estratégia, que eu, às 47 do segundo tempo, resolvi não subscrever metade das minhas ações da SB3, nem foi tanto assim, porque eu achei que ela tava cara, eu subscrevi com o valor bem baixo, porque como eu tava ali com o capital apertado, eu falei, eu não vou, acho que não tava além da SB3 nesse momento, fazer um esforço gigante aqui, gigante não, né, fazer um esforcinho pra conseguir o dinheiro, já que ela tá indo numa tendência de baixa, talvez caia mais, eu tinha certeza que ia cair, lógico que não, ela tava muito barata, a R$12,00 a subscrição foi por aí, né, muito barato, só que aconteceu, acabou caindo mesmo, o mercado é muito louco, né, e aí eu acabei comprando aos pouquinhos aí, outros dias, ainda tô recuperando aí a parte que eu fui vendendo lá, nos momentos maiores, né, ainda nem tô naquele peso todo, mas tamo indo aí, com muita cautela, tá muito barato a SB3, na verdade, então, você vê como o preço importa muito, quem vendia aqui, quem não comprava aqui, quem vendeu aqui, agora tá comprando aqui, então as coisas mudam muito. Bom, então hoje eu tô com 300 ações, ainda é pouco, vou recuperar o que eu tinha, já era pra ter recuperado, só que por que eu ainda não recuperei? porque tem tantas ações baratas, eu tô com um pouco mais de urgência aí, na Cozã, que tá muito barata, era pra já ter aportado muito mais, mas como a venda da Petrobras tá enrolada, eu tô pondo capital do bolso pra comprar a Cozã, mesmo que seja pouco, o pouco já faz a diferença, tem a Sanepar, que eu falei aí antes do inverno inteiro, que iria estar comprando no fim do inverno, estou comprando no fim do inverno, e tem outras empresas que eu também tô comprando, vou citar tudo aí no vídeo, que eu vou comentar as compras que eu estou fazendo aí, na minha carteira, beleza?